Ai, meu Deus do céu, Letícia! Eu cortei! É, galera, acabamos de chegar aqui pra gente fazer as nossas compras. Meu pai tá motorizado. Ai, meu Deus, o Pedro, ele veio com o carro da minha mãe. Não sei se isso pode ser um perigo ou outra coisa, mas deu tudo certo até agora. Tá bem que o mercado não é tão longe de casa, mas, enfim. Relaxa, pai, é o toque danado. Ai, meu Deus. Mas hoje a gente veio aqui no mercado fazer umas comprinhas pra casa, pra janta de hoje também, que a gente tá precisando de comida, de alimento, e a gente não tem nada. O vídeo é a gente o quê? Comprando as nossas comidinhas. Vamos gravar você cozinhando, por exemplo, tipo assim, pro seu canal, né? Tá, top. Mas, enfim, a gente vai ver o que a gente vai comprar. Eu não faço ideia, eu sei que tem que comprar moela pra coruja, porque acabou já a moela, a comida da coruja que ela come. Ai, ai, vamos pegar um carrinho. E a gente vê o que a gente pega, viu? Vamos lá atrás do primeiro passo. Mas, enfim, vou pegar aqui o carrinho primeiramente, que é a coisa mais importante que a gente tem que pegar. E partiu. E bora procurar alguma coisa que a gente precisa. Porque eu não faço ideia, tipo, que a gente tem que comprar, sabe? Então a gente vai dar uma olhadinha, tudo. Por mim, eu pegava isso daqui. Pedro, eu quero pegar isso aqui, só que eu acho que não vira pegar, né? Quanto a gente tem pra gastar? 100 reais. Vixe Maria. A gente tem o máximo de 100 reais. Não tem nada pra pegar. Será? É comida pra sete dias, 100 reais? É, difícil. Porque o mercado é caro ultimamente, viu? Oh, não, vamos deixar por canto. Vamos pegar só ladinho, qualquer coisa. Coisas necessárias. Se a gente pegar... Ai, eu queria tanto uma Nutella. Mas olha o valor. Já foi metade, mais que a metade que a gente pode gastar. Que são 100 reais. Isso vai ser muito difícil. Mas, partiu. Eu quero encher esse carrinho. Tô brincando. Não vai dar pra encher esse carrinho, porque a gente não tem o dinheiro suficiente pra encher esse carrinho. Mas, vamos ver algumas coisinhas aqui. Nego, vamos pegar refri? Ah, você não toma. Ferrou. É, melhor comprar suco de saquinho mesmo. Eu tomo. Fazer com água geladinha, tomar um teres. Aí fica dentro. Ai, meu Deus do céu. Refri faz mal, meu. Você não toma refri. O Pedro, gente, ele não toma refri. Eu nunca vi uma pessoa que não toma refri gerante. Eu sou saudável. Sério, é uma delícia tomar isso. Você é maluco. É ruim, faz mal pra saúde. Não é não. O gosto pode ser até que bom, mas, né? É, pra saúde faz muito mal. Ai, meu Deus do céu. E o plástico faz mal pro meu ambiente também. Ai, meu Deus do céu. Não, isso é verdade. Eu concordo com ele. Nem parece. Eu acabei de pegar o carro escondido, né? Tô todo certo. Tudo correto, tudo correto. É, eu não tô... Tia, não fui com a gente, novamente. Ai, ai. O que você tá pensando aí? Tem que pegar o miojo, né? Miojo? É, é o clássico, né? Vamos levar um dois, que é sete dias, né? É, vai colocar mais dois. Aqui a gente já tem uma refeição, duas refeições, três refeições, quatro. É, a janta, o almoço, janta e almoço. Essa é a nossa comida pro dia. Mano, é um negócio barato. A gente tem que pegar muito pra durar. O quê? Pelo menos um por dia. Ah. Pães. Pão, mortadela e queijo, eu acho. Pra ser mais gostoso, né? E não é tão caro, assim. É, e não vai gastar tanto assim. Ô, esse negócio tá quanto? Ah, tá cinco reais. Tá ótimo. Não tá tão caro. Aqui já foi dez reais. Eu vou pegar um refri. Júri, eu queria muito pegar um refri. Por favor, esse que você não vai ter mais. Não, pode pegar. É, eu acho que eu quero mais barará. Eu trouxe, eu levei suco de casa pra dar pra fazer... É, é verdade, você trouxe suco no negocinho. Sim. Então tá, eu vou pegar um refri. E esse aqui, não, menino. Esse aqui é sem açúcar. Eu quero com açúcar. E esse aqui é tradicional, meu Deus do céu. Esse aqui é o original Brasil aqui, ó. Já foi oito, aqui já gastamos muito. Tá. Ai, meu Deus do céu. São sete dias. É, gente, eu achei o pão aqui. Então eu vou colocar dois pães. Pão, conseguiu fazer alguma coisa? Ai, meu Deus. Dois pães. Tá, eu vou pegar dois, eu acho melhor. Aqui a gente já vai manter um tempo de barriga cheia. Só, agora, onde que fica a matadeira e queijo? Vamos atrás, né? Vamos atrás. Agora a gente tá deixando achar queijo o mais barato possível. Porque... Não vira comprar um queijo caro e vem mó pouquinho. Então é esse daqui, ó. 150 gramas, é mais barato. Aqui, oito pães cada um. Vamos lá. E eu não tô entendendo nada. Agora eu preciso de... Modo cadela? Ou você prefere presunto? Por meio que tu faz. Por meio que tu faz também. Vamos pegar aqui, então... Ah, mas eu prefiro esse aqui mesmo. Tem que ter 180 gramas. Aham. Então bora pegar dois desse, então. Dois? Ou não dá. Acho que dois, né? Deixa eu pegar uns dois. Então vai, então. Partiu. Ai, ai. Então vai. Será que a gente vai ficar bem alimentados durante sete dias? Ah, que bom, né? Meu... A gente precisa, né? O principal. Aham. A gente... Tipo assim, a gente até pode passar fome, né? Aham. A coruja do seu irmão, né? Tá. E como que é a moela? Moela? Maria, tem que achar aqui agora. Não dá chá na igreja. A gente tá muito perdido, porque eu não faço ideia como que é uma moela, entende? Mas a gente vai achar aqui. É uma carne, não sei que é uma carne. E é isso. O Pedro tá lá perguntando pro cara, tudo. E... É, gente. Essa aqui vai ser as nossas comidas pros sete dias. Tá bom, né? Acho que tá bom, né? É, vamos. Ó, pegamos o alimento da coruja. Salgadinho, docinho. Meu, sorte que minha mãe foi gente boa e vai completar o dinheiro pra gente comprar esse aqui, né? Sim. Pô, tá fechando? Deu mais cem reais, bichinha. Tá fechando. Vamos. Então, bora. Ai, meu Deus, viu? A gente é muito atrasado com as coisas. Pedro, vamos? Ai, meu Deus do céu, viu, gente? É, galera. A gente já fez as nossas compras e concluímos. Deu tudo certo. Graças a Deus. Agora a gente vai colocar todas as nossas coisas dentro do porta-mala. E é isso. Nada deu de errado. Deu tudo certinho. O dinheiro deu certinho. Fiquei muito feliz porque a gente tava pegando coisas que a gente não tava precisando. Na verdade, tava precisando sim. Só que, tipo... Muitinho, né? Mas, enfim. Agora, nesse exato momento, estamos indo pra casa. Ai, ai. Que bom que deu tudo certo. Mano, eu não tô acreditando até agora que a minha mãe ligou pro Pedro. Ligou pra mim, na verdade. E descobriu que a gente tava com o carro. Eu falei pra você, né, meu? Você não me escutou. Tá, mas deu tudo certo. Ela não tá mais brava. Enfim, tá dando. É, porque foi como eu falei. Ela confia em mim. Ela sabe que eu tenho 18 anos, que eu não ia fazer nada demais. E isso, isso e aquilo. Ai, que bom, né? Que ela pensa as coisas. Né? Daí, ela descobre que a gente pegou o carro escondido assim. Falei pra você que a gente não devia ter feito isso, Letícia. Ai, mas você também ficava me culpando. Mas, ó, pelo menos. Não, a gente fez... Não, te culpando não. A gente fez... A gente errou junto. A gente cometeu o mesmo erro. Sim, a gente tá os dois errados. Mas tá tudo resolvido. Estamos indo pra casa agora. E é isso, mano. Mas olha que rua explorar a casa do caramba. Mano, eu não tô odiando essa rua aqui, Pedro. É. Por que você veio pra esse caminho? Eu nunca vi esse caminho na minha vida. Porque era mais perto do que dar a volta ali, tá meio movimentado. Daí é f***. Ai, Pedro, que caminho é esse? É cheio de buracos. Cara, olha... Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus do céu, Letícia. Meu, corre. Pedro, que f***? Meu Deus, corre. Que cara tá correndo, velho? Que isso? Grava isso, mano. Ele tá atrás. Letícia, ele tá correndo atrás. Meu Deus, Lê. Calma, calma, calma. Mantinha a cama, mano. Mano, vai mais rápido. Acelera isso, pô. Ai, ele caiu, ele caiu. Caiu? Caiu, parece que caiu. Filma isso. Caiu? Ele tá voltando. Ele tá vindo, Lê. Meu Deus, ele tá vindo. Meu Deus, Lê. Mano, olha o caminho que você foi, Pedro. Eu nunca fui nesse caminho. Nunca na minha vida. Mano, ele caiu. Ele tá bancando. Vamos vazar. Vamos embora, vamos embora, Lê. Vamos embora. Pedro, eu me louco. Mano, para de gravar isso. Juro, antes brigava por isso. O cara tentou assaltar a nós. Será que era fã? Hater, nós não tá longe da sua casa. Isso que é o pior. Mano, meu Deus do céu, velho. Eu não tô agressando o negócio desse. De verdade, que isso? Mano, cara, você tá entendendo que a gente acabou de ser assaltado com o carro da sua mãe, velho? Mano, meu Deus do céu, cara. Ainda bem que o carro tava muito fechado. Mano, meu Deus. Para de filmar, sério. Agora eu fiquei muito puto, mano.